A NASA está a poucas horas de realizar uma ambiciosa missão, desviar um asteroide. Não, a Terra não está em rota de colisão, pelo menos não por agora. A missão que custou 324 milhões de dólares, DART, ou DARDO em português, tem como objetivo um sistema binário de asteroides chamado de DITMUS, que é o candidato ideal para o primeiro experimento de defesa planetário. Apesar de não estar em rota de colisão com a Terra, portanto, não sendo uma ameaça real para o planeta. O sistema é composto de dois asteroides. O maior asteroide, DITMUS, tem 780 metros, enquanto o menor, DIMOPHOS, que orbita o maior, tem cerca de 160 metros. Atualmente, o período orbital de DIMOPHOS é de aproximadamente 11 horas e 55 minutos. A separação entre os dois é de 1.8 quilômetros. O objetivo da sonda é diminuir a rotação do asteroide em vários minutos. O sistema binário DITMUS é visível da Terra, ou seja, telescópios de todo o mundo podem medir a variação de luminosidade e determinar se a sua órbita foi alterada pelo impacto. E идеado O sistema binário DISSOPHOS O sistema binário DISSOPHOS